Que menina linda, me apaixonei Ela é um avião, ai meu Deus que tentação Adorei Mas será que ela vai dar moral pro maloca que mora na rua de barro Que ainda não usou sua motoca, que ainda não comprou um carro Que trabalha de segunda cita pra garantir o salário Que sua sopa tá amarrotada por conta do seu trabalho Mas confia, vou comprar a motoca, conhece a de duas turbinas Apelida do como meiota que assusta as cretina O cartão que foi abandonado, se revoltou e tá evoluindo Nunca snob e desacredita do sonho daquele menino Mas voltando na tese daquela menina que me deixou endoidado Cabelos longos, da pele branca, ela é morena e o corpo tatuado Fica sempre meia destacada e seu cheiro esmanja glamour Tá sempre com o seu combo pronto, degustando do melhor sabor E ela que se banca, não depende de homem pra porra nenhuma Colídeo elantra, ela e mais duas amigas maluque Eu sou favelado, ainda não lancei um carro importado Mas eu tenho papo Foi assim que eu consegui o contato, eu te puxei de canto Com belas palavras que eu te encontro, tô te admirando Já faz um tempo e você nem ligando Ei gata, entra aí, fica tranquila na minha house E é bem humilde aqui, o quarto é a direita, entra e fica à vontade Senta aí meu bebê, eu tenho muito pra poder falar Montar bancário é humilde, mas tem milhões de motivos pra te amar E aí quem o funk sano, pra mim tu é o mais pica danado Que menina linda, me apaixonei Ela é um avião, ai meu Deus que tentação Adorei É um avião, ai meu Deus que tentou É um avião, ai meu Deus que tentou